Se você tem planta que não quer florir, já tentou de todas as formas conseguir uma boa floração, mas não teve jeito, então hoje eu vou passar uma dica de um adubo maravilhoso para vocês conseguirem uma floração semelhante a essa que eu consegui em minhas bergunhas. Quem acompanha o canal lembra que eu mostrei quando eu adubei o resultado inicial. Tinha pouco tempo, era recente e a tendência era aumentar a floração e é isso que está acontecendo. Veja a quantidade de flores que minhas bergunhas estão apresentando. Então eu vou passar o adubo e passar poucas dicas, é mais focado no adubo. O adubo é esse aqui, trata-se de esterco de ovelha, quem não sabe o que é esterco, esterco nada mais é do que as fezes do animal. Só que existe um processo no esterco para a gente poder utilizar nas plantas. Lá na roça a gente faz o seguinte, deixa lá por um tempão, de 4 a 6 meses, e aí só depois é que a gente vai pegar para utilizar nas plantas. Mas quem vai coletar fresco para trazer e aplicar nas plantas não pode. Você tem que aguardar, você coleta ele, deixa em um local por uns 4 a 6 meses para que solte as coisas que podem estar intoxicando as plantas. E vai ficar só as coisas boas, que são os nutrientes que ficarão aqui no esterco. Quando já passar esses 6 meses que já estiver tudo certinho, não corre risco de queimar as plantas, nem de matar. Então vocês podem utilizar. Agora eu sei que vão perguntar a forma de adubação e eu já vou passar direitinho. Para vasos maiores, a gente vai utilizar uma colher de sopa, que é o lado maior da conchinha. E para vasos menores, no caso menor que esse aqui. Menor que esse aqui, utiliza uma de chá. Aí se a pessoa diz, ah Lu, mas eu não tenho essa conchinha que você tem. Você vai utilizar uma colher normal, separe duas colheres. Uma de sopa e uma de chá e deixe para as suas plantas, vai ser a mesma coisa. Ou então, a colher de sopa, ela é equivalente a um vasinho daqueles que vem em vasos de remédio. Que a gente usa para medir a quantidade de medicamento que vai utilizar. É a mesma quantidade, uma tampinha de garrafa pet, vai ser uma de sopa, né? Vai ser aproximadamente quase a mesma coisa que vocês vão utilizar. E aí mais uma coisa que o pessoal pergunta. Eu posso dissolver na água? Pode sim. Se você dissolver na água, o resultado vai ser mais rápido. Porque de imediato já vai descendo para lá para as raízes. A planta já vai começar a absorver. E já vai começar a se fortalecer para ficar pronta para floreir. Só que é um adubo, gente. Não é um milagre você colocar hoje e amanhã ter flú. Não. Depende um pouquinho de cada planta. Tem algumas plantas que elas absorvem mais rápido e florescem mais rápido. Só que em torno de uns 15 dias o resultado já é aparente. Mas depois disso é que a planta vai desenvolver bem. Porque como é um adubo orgânico, ele vai ter que se dissolver em meio ao substrato. Para que as raízes suguem e libere a floração. Se fosse um adubo químico era mais rápido. Eles são mais rápido, mas também depois a planta fica um pouquinho viciada. E aí só quer floreir com ele. Por isso que eu prefiro o adubo orgânico. Tem gente que pergunta, e quando a adubo bota no sol? Vai de cada planta. Se a planta é de sol, pode ir para o sol. Se a planta é de sombra, vai para a sombra. O adubo não vai interferir em nada nessa questão de deixar em sol ou em sombra. Isso aí é o de menos. E outra coisa, quando eu vou colocar o adubo, eu prefiro antes regar a planta. Porque assim o solo já vai estar úmido. Quando eu colocar o adubo, eu vou borrifar também. Para poder umedecer o adubo. E aí já vai começar a descer para as raízes. Eu espero que o resultado da floração de vocês sejam igual a essas aqui. Essas begonhas. Eu estou encantada com essas begonhas. Eu nunca consegui uma floração tão perfeita como essa. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o like, se inscreva, ative o sininho de notificações. Para não perder nenhuma dica aqui do canal.